Olá, sejam então bem-vindos a mais um resumo do Digital News 360 desta semana. E esta semana temos aqui várias novidades. Fizemos aqui um apanhado das principais. Existem muitas mais. Outras deixei reservadas para a semana, para quando já serão disponíveis para todas. Mas o que eu vos queria dizer esta semana será a novidade da Google Suite, que se chamava Google Apps for Work. Eu utilizo esta ferramenta e agora mudou de novo e teve aqui também outras alterações cosméticas. Outra novidade é o Google Sites. Também foi melhorado. Uma ferramenta se calhar desconhecida por muitos de vocês e agora está bem melhor. Uma outra novidade que descobri recentemente foram comentários no YouTube, que agora tem uma versão muito melhorada, com ferramentas adicionais, que eu ouvi hoje, essas novidades. Portanto, algumas surgiram ontem, outras foram hoje. Uma outra novidade é no Pinterest. Agora temos a possibilidade de ter um Showcase. E uma outra novidade ainda é poder vender na loja Amazon como ponto de distribuição para toda a Europa, através de Portugal. Portanto, é um programa específico para Portugal. E por isso são as novidades desta semana. Eu vou começar por mostrar então aqui a primeira. Portanto, estamos aqui no site de NextWeb. É um dos sites que consulta a informação. E tem aqui imagens em que mostra que a Google Suite está diferente. Portanto, toda a integração com as ferramentas da Google. Eu não notei diferença na prática nas ferramentas que eu utilizo de Google Apps for Work. Utilizo, nomeadamente, o Gmail e o Google Drive. Portanto, a versão paga que dá mais espaço, mais segurança, mais rapidez na consulta de e-mails e outros pormenores interessantes para trabalhar em equipa. Foi uma alteração cosmética, mas também parece-me de funcionalidades futuras. Por exemplo, houve também uma notícia que surgiu esta semana que tem a ver com a possibilidade de podermos criar aplicações mobile de uma forma intuitiva. É um novo projeto de Google. Eu já submeti o formulário para poder utilizar essa ferramenta, em que só está disponível para quem tem a conta paga, neste caso, o Google Suite ou o Google Apps for Work. Portanto, parece-me que está a haver aqui uma integração adicional. Nomeadamente, o que eu estou aqui a prever será, por exemplo, quem tem a conta no Google Suite, poder desenvolver aplicações mobile, mesmo não percebendo nada de programação. Portanto, parece-me que vêm mais novidades. Fica a nota desta alteração no Google Suite. Não significa que têm que ter esta conta paga. Só há algumas empresas que têm este tipo de necessidade, mas houve essa alteração. Eu já agora queria-vos perguntar quem é que utiliza o Google Apps for Work, o Google Suite, se alguém utiliza, alguém que nos esteja a ver, para eu ter essa ideia. Eu vou aqui consultar os comentários. Portanto, vocês podem ir comentando aqui na nossa transmissão. Eu vou acompanhando. E vamos interagindo. Ora, já tem aqui... Já temos aqui comentários. Ok. Muito bem. Sim, senhora. Portanto, vão-nos colocando a par destas... Destas vossas utilizações. Então, aqui, outra novidade... É o Google Sites. O Google Sites está diferente. Eu já não utilizo este Google Sites há muito tempo. Muito tempo. Talvez há uns 2, 3 anos. E aqui, uma das grandes novidades é que, agora, tem uma versão mobile responsive. A última vez que eu utilizei o Google Sites, ele faz páginas, muito simples. E havia uma outra ferramenta para fazer landing pages mobile, que desapareceu, entretanto, há um ano, talvez. E, portanto, agora surge esta nova em que funde as 2 ferramentas. Ora, eu vou tentar entrar aqui no Google Sites. Onde é que está o botãozinho? Ok. Aqui. Cá está. Estou a entrar no Google Sites. É muito simples, como seria de esperar. Vou aqui ao botão mais. E vou criar, então, aqui... Uma página. Ao criar uma página... Eu arriscaria-me a dizer que isto até, se calhar... Ainda não testei, mas, se calhar, dá para criar landing pages. Muito simples. Porquê? Porque eu estou a ver, dá para integrar formulários, portanto, sim. Até dará. Não é a ferramenta mais eficiente, mas é super simples, como podem ver. Basta aceder. Eu vou colocar até o link aqui nos comentários. Eu vou colocar aqui nos comentários. Se quiserem entrar e acompanhar-me, basta entrar a sites.google.com. Coloquei agora nos comentários. É muito simples, portanto. Coloco um título numa página. Podem alterar a imagem, o tipo de cabeçalho, apenas título, banner, banner grande. Muito simples. Eu diria que isto até é divertido. Ok. Vamos colocar com o banner. Alterar a imagem. Ele vai buscar aqui... Ah, tem aqui galerias. Ok. Carregar o URL, álbumes, o Google Drive. Ok. Vou colocar esta. Ah, tem aqui uma nota. Ajustar para melhor legibilidade. Ok. Ele fez o ajuste automático. Interessante. Ah, ajustar para melhor legibilidade. Ah, ok. Interessante. Portanto, automaticamente, ajustou o contraste da imagem para ser mais legível. Portanto, escureceu. Muito bom. Muito inteligente. Google Sites. Primeira vez que eu vejo isto numa plataforma. Este tipo de ajuste. Muito inteligente. Muito bom. Ok. Agora é só ir ao lado direito e arrastar elementos para fazer aqui esta página. Então posso arrastar vídeos do YouTube, calendários do Google Maps, mapas, Google Drive, documentos, apresentações, folhas de cálculo, formulários, gráficos, texto, imagens, carregar fecheiros, incorporar URLs, ligar páginas, portanto, aqui cria-me aqui uma espécie de um mapa da página e depois tem temas. Tem aqui estes temas do lado direito. Diplomata. Ok. Visão. Alinhado. Impressão. Aristóteles. Ok. Está interessante. Vou adicionar, por exemplo, aqui uma caixa de texto. Clico aqui. Ok. Editos sociais 360. Podemos mudar aqui o tipo. Ok. Podia colocar uma imagem de fundo. Ok. A ajustar para uma melhor legibilidade automaticamente. Muito bem. Muito esperto. Incorporar o URL. Vamos ver o que é que isto faz. Será que vai fazer o embed do site aqui dentro? Ah, não. Foi buscar o snippet. Tipo, como aparece no Google, mais ou menos. E ao clicar aqui vai ter o site. Ok. Posso adicionar o mapa. Vamos por aqui. Universidade do Minho. Ok. Pode ser. Selecionar. Como é que ele faz? Ok. Muito simples. Muito simples. Gostei. Gostei. Portanto, eu vou agora já publicar. Ok. Localização do site. Vou colocar aqui Vasco Marques. Publicar. Ver site publicado. Anular definições da publicação. Ora, vamos ver o que é que temos nas definições. Ok. Para alterar. Espera aí. Ver definições. Ok. Permitir que o resultado seja apresentado nos botões de pesquisa. Ver site publicado. Vamos ver. Ok. Interessante. Muito simples. Muito simples para criarem a página. Está a aparecer o mapa. Muito simples de criarem a vossa página. Fica em formato responsive. Portanto, depois, este mesmo link, que seja para dispositivos móveis, tablates ou computadores, vai funcionar bem. Podem adicionar elementos. Isto serve, por exemplo, para um evento, para um produto. Diria até para uma landing page. Para quem não tiver no-out, ferramentas mais sofisticadas. Também dá para isso. Para um currículo. Para qualquer tipo. Portanto, permite criar páginas de uma forma muito simples. É provavelmente a forma mais simples que eu vi até hoje de criar páginas. Muito simples mesmo. Ele cria as páginas a vossa. Também permite ligá-las. Por isso, mesmo muito simples. Quase como trabalhar num Google Docs. Eu até diria que divertido. Recomendo que experimentem. É mesmo muito, muito interessante. Muito bem. Posto isto, agora vamos então aqui à novidade do YouTube. Eu vou só entrar aqui num vídeo com comentários para vos mostrar o que é que está a acontecer nos comentários do YouTube. Estão a acontecer mais algumas coisas no YouTube também. Estão a acontecer grandes mudanças no YouTube. Fiquem atentos no que é que está a acontecer, porque realmente estamos com grandes mudanças. Então, deixem-me ir aqui um comentário, um vídeo. Agora vamos aqui à comunidade. Ah, já sei. Tenho aqui um vídeo com uma câmera com o maior zoom do mundo. Isto tem sempre um monte de comentários. Ok. Acho que este aqui vai dar. Muito bem. Então, vamos a isto. Cá está. Portanto, estou num vídeo no meu canal do YouTube. Este é um vídeo, curiosamente, eu já fiz este vídeo há um ano. E estou a demonstrar a câmera. Uma câmera com um dos maiores zooms do mundo. E, de facto, é impressionante. Ela tem 40 mil visualizações. Portanto, mostra, faz o zoom. Ok. Mas isto, por acaso, não interessa. Agora, vamos aos comentários. O que é que acontece? Uma grande diferença. Se repararem agora, quem responde fica com uma cor diferente. Fica um azul forte. Depois, uma outra novidade, que parece estranha para já, é que agora temos corações. Ok. Vou fazer aqui um coração. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar isto com mais zoom. Ok, consigo. Era escusado, era estar eu aqui a aparecer. Ok. Talvez assim. Ok. Assim. Portanto, eu fiz aqui um coração. Coloco aqui outro coração. E aparece lá a cara, neste caso a fotografia de quem fez o coração. Por isso, eu acho isto ainda meio estranho. Porquê? Temos o gosto, temos o não gosto e temos o coração. O coração quer dizer que adorei, não é? Amei. Adorei. Mas é uma nova funcionalidade. Segundo o blog do YouTube, tenho aqui até a publicação oficial, vou-vos mostrar. Portanto, estas alterações estão já documentadas no blog do YouTube. E segundo o blog, esta publicação é de 3 de novembro, mas eu só tive esta semana estas funções que estão ainda a ser propagadas, portanto, não quer dizer que já todos tenham esta opção. Mas, segundo este blog, este coração, este gosto, vai ter ligação com uma nova função que está a ser cozinhada, que é a comunidade, que é uma nova secção do YouTube que vai ter funções de rede social. E, por isso, fiquem atentos a isso, portanto, tem este gosto, aliás, este coração que é diferente do gosto. Para além disso, é possível fixar, portanto, pina de comments, é possível fixar comentários. Por exemplo, deixem-me ver este. Havia aqui, por acaso, houve aqui alguém que deixou um comentário muito giro, que detectou que um probenor, que a câmera captou muito, muito longe, um animal a passar. E esse comentário até era bom... Deixa eu ver se eu encontro. Ok, não encontro. Eu vou fixar um comentário qualquer. Por exemplo, tenho este aqui. Então, vou aqui aos três pontinhos, vou fazer afixar. Ele está a dizer que se já tiver um comentário afixado, este vai substituir. Tal como no Facebook, fixar no topo. Comentário afixado. Ok, portanto, ele está aqui a meio. Agora, se eu atualizar, provavelmente, ele vai passar para cima. Esta função é muito interessante. Esta função é muito interessante, porque, de facto, seja um comentário meu ou de alguém que está a ver, faz muito sentido. Cá está, passou para cima o comentário. Está para baixo do primeiro, provavelmente porque eu cliquei aqui para responder, mas já passou para cima. Uma outra coisa é que agora, nos comentários, é possível colocar formatação. Formatação de rasurado, itálico e negrito. Negrito, por acaso, acho que mentei, é o único que não está a funcionar. Então, eu vou colocar meu e agora vou colocar underscore amigo. Estou a colocar asterisco, obrigado, asterisco, depois meu, underscore amigo, underscore. Então, obrigado, em princípio, não funciona. Mas o amigo ficou em itálico. Portanto, já se consegue aplicar algumas formatações nos comentários do YouTube, idêntico como é possível no Google+, através de códigos de formatação. Normalmente, eu asterisco, underscore e o menos. É possível também atribuir moderadores. Se formos aqui, temos a possibilidade também de colocarmos moderadores e colocar palavras em lista negra e comentários desajustados. Portanto, esta é a imagem que mostra aqui o novo funcionamento. Deixem-me clicar a ver se fica maior. Ok, excelente. Portanto, fazer pin a comentários, o coração do que nós gostamos. Agora, o próprio nome vai ficar colorido, não é vermelho, é azul. Posso escolher moderadores e posso bloquear algumas palavras. Por isso, eu diria que está melhor a parte do coração. Acho estranha, porque temos um gosto e um não gosto. Parece que se repete, mas eu acredito que isto tenha a ver com novidades que vão lançar na comunidade e que possa fazer sentido e possa vir a fazer ajustes, já que o YouTube está a fazer muitos ajustes. Um outro ajuste que está a fazer, está a criar algum descontentamento. Tem a ver com o botão de subscrição. Eu não estou a vê-lo porque já sou o responsável do canal. Mas, para além de subscrever, agora há o botão de notificação. E só se ativarem o botão de notificação, é que recebe as notificações de todos os vídeos que alguém publica daquele canal. E os YouTubers não estão a gostar muito disto, porque requer que as pessoas agora quase que tenham que subscrever duas vezes um canal para garantir que venham conteúdos. Não garante que venham conteúdos. Portanto, digamos que é quase como uma espécie de um algoritmo como tem o Facebook para distribuir os conteúdos que é uma das alterações que está a ter. Muito bem. Mais novidades. Tenho aqui uma outra novidade curiosa. Já existe há algum tempo, há alguns dias, que têm a ver com a possibilidade de poder enviar mensagens via Facebook que se destroem automaticamente. Então, para isso, podem ir ao vosso telefone e no vosso telefone clicam no nome da pessoa e depois vão ver o perfil no Messenger. E ao ver o perfil no Messenger, aparece uma opção que diz conversa secreta. Clicam nessa opção e depois lá à direita vão ter um relógio. Clicam no relógio e escolhem quanto tempo é que a mensagem vai aparecer. Dá, creio que, desde 10 segundos a 24 horas. Ao final desse tempo a mensagem destrói-se automaticamente. E fica encriptada também a mensagem. Por isso, é interessante, já experimentei, funciona bem. É muito giro. Outra novidade é no Pinterest. É uma novidade interessante. Agora temos a possibilidade de ter um Showcase. Também já está aqui anunciado no blog do Pinterest. E podemos ter este Showcase. Este Showcase permite-nos dar destaque aos nossos álbuns no Pinterest. Eu vou abrir aqui o meu Pinterest. Vou configurar o meu. Vou-vos mostrar aqui em direto a configuração do meu Showcase. Ok, já tenho aqui, então, o meu Pinterest. Cá está ele. Pronto, tenho aqui vários álbuns. E agora cá em cima tem aqui, cria o teu expositor. Portanto, o Showcase. Tem aqui também algumas alterações cosméticas. A forma como vemos conteúdos também alterou um bocadinho. Mas esta é a principal alteração. Vou clicar no mais. E agora tenho três lugares. Ok, muito bem. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que eu vou colocar. Ok, curso de marketing digital. E depois, em segundo lugar, eventos. Em terceiro lugar, hangouts. Ok, pode ser. E agora, o que é que vamos colocar mais? Ok, vídeo marketing. E agora mais um... Ok, marketing digital 360. Guardar. Cá está. Portanto, agora aparece em Slideshow o conteúdo de cada um desses boards. Muito simples de configurar. Recomendo que entre no vosso Pinterest. Configurem. Quem entra no vosso Pinterest vê este Showcase. Isto funciona também no mobile. É um slider. Faz lembrar como num website tem um slider. Está muito giro. Muito bom. Acho que foi uma boa ideia. Porque normalmente temos tantos boards e assim damos destaque àqueles que queremos. Por exemplo, se for uma loja de produtos em promoção, nova coleção, novos pins, conteúdos interessantíssimos para o vosso público-alvo. Por isso, sim, muito interessante. Portanto, digam-me lá o que é que acharam desta função nova do Pinterest Showcase. Acharam interessante? Portanto, por fim, para terminar, temos aqui uma outra novidade na Amazon. Portanto, a Amazon agora tem um programa para ajudar as PMEs portuguesas a vender mais na Europa. O link, vai ter aqui um link, apesar do link ser espanhol, portanto, está em português e isto é mesmo dirigido às empresas portuguesas. Isto em que é que consiste? Consiste de dar a possibilidade das empresas poderem criar uma conta na Amazon e distribuir para todas as Amazon na Europa. que são, creio que são cinco, cinco mercados na Europa. Portanto, Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e, creio que Itália. Portanto, têm logo a possibilidade. Aqui neste link, podem ver logo a possibilidade. Eu vou colocar o link nos comentários, para vocês poderem entrar e ver mais informação. Mas isto é interessante para as empresas poderem criar uma conta. Crio aqui uma conta, aqui por cima da minha cabeça, está aqui um botãozinho. E ao criar esta conta, vão ter a possibilidade de disseminar nas várias Amazons. Basta ter aqui o cartão de crédito, o telefone, dados de registro do negócio, dados da pessoa do contrato principal, dados beneficiários do negócio e dados da conta bancária. Depois, carregar as ofertas, portanto, o inventário. Os clientes vêm e compram os seus produtos. Ok, esperamos nós. Entregam os seus produtos ao cliente e recebem o pagamento. De realçar aqui a Amazon, claro que retém uma comissão das vendas, naturalmente. Tem aqui as várias vantagens, logística. É possível também, se os produtos tiverem um volume de vendas interessantes, entra para o programa Amazon Prime, em que a Amazon também faz stock. Aqui, segundo esta informação, tem um custo mensal de 39 euros mais IVA. E comissão. As comissões podem variar, mas provavelmente devem andar em torno dos 15%, provavelmente. Dependendo também dos artigos e das categorias. Se for produtos de eletrónica, por exemplo, as percentagens da Amazon são mais baixas. Depende do produto. Por isso, basta clicar aqui para criar uma conta. Não têm muito a perder as empresas que têm diversos produtos, porque, por uma mensalidade muito baixa, conseguem uma exposição em toda a Europa. Portanto, nos 5 mercados que a Amazon tem site dedicado. Por isso, parece-me interessante. Se eu clicar aqui e começar a vender. Ok, para criar uma conta na Amazon e para começar a vender. Muito bem, parece-me interessante. Bem, eram estas novidades que eu vos queria trazer esta semana. Para a semana vão existir ainda mais novidades. Portanto, já temos aqui algumas preparadas que vamos testar para depois também vos falar. Entretanto, podem deixar também nos comentários a vossa opinião de que acharam sobre estas novidades. Tenho aqui também uma pergunta, para terminar, do Rui. E ele diz, Rui Nogueira, Olá Vasco, já que se está a falar da Amazon, sabe algo sobre os domínios, os servidores da Amazon? Bem, a Amazon tem serviços de alojamento, que são serviços interessantes e de qualidade. Por isso, é uma questão de comparar preços com outros serviços de alojamento que existem. Mas é uma boa solução, sem dúvida, o Rui. Portanto, aliás, que até houve uma apresentação agora recentemente da Amazon com as novidades na área que eles têm em termos de serviços web. E um deles é um caminhão. Portanto, eles distribuíram um serviço de um caminhão para fazer cópias de segurança para quem tem necessidades de dados muito grandes. Na ordem dos petabytes, em que é mais rápido um caminhão ir lá a descarregar os dados, logo que transferir via web. Por isso, sem dúvida, que é uma boa solução. Muito bem, obrigado por estarem aí e partilhem este vídeo se acharam interessante. Para a semana, cá estaremos outra vez.